Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô aqui pra te mostrar algo que talvez esteja te deixando encafifado. Você tá dentro do seu carro, tá virando a chave e ele não liga. O que será que está acontecendo com o seu veículo? Será que ele tá estragado? Tem que levar na concessionária? Você não sabe? Então me acompanha nesse vídeo agora. Então, vamos lá? Luiz Intermediações Pensa na seguinte situação que a montadora pensou nisso pra poder evitar qualquer tipo de acidente. Como assim, Luiz? Olha só o que eu vou te dizer. Imagine só que o seu carro está parado na garagem de casa e de repente você tem uma criança ou talvez uma pessoa que entrou no carro e simplesmente quis virar a chave e o seu carro tá engrenado e ela não tem noção de como funciona ele. O que acontece? Na hora que ele virar a chave, o carro vai ligar e ele vai arrancar, principalmente se ele estiver aí com a primeira ou com a ré passada. O que vai acontecer? Algum tipo de acidente ou quem sabe a pessoa pode tentar acelerar e causar algum tipo de dano. O que as montadoras pensaram? Como nós podemos evitar isso pra que pessoas que não estão acostumadas com o carro não conseguirem ligar o veículo? Olha que legal. Você vai chegar aqui, ó. Eu tô aqui dentro de um HB20, tá? Vou mostrar dentro de um HB20. Olha como é que funciona isso na prática. A chave tá inserida aqui, ó. Vamos tentar ligar o carro, ó. Virou, acendeu o painel. Legal. Tô virando a chave, ó. Aqui, ó. Viu que a multimídia dele desligou e apagou? Ó. Virei a chave, o carro não liga. Esse é o defeito que as pessoas acreditam que talvez possa estar ocorrendo. Solução? Bota o pé na embreagem, lá no fundo, gerou a chave, tá ligado o carro. Viu só? Simples assim. O seu carro, ele pode estar com defeito zero. Simplesmente você pegou um carro que você não está acostumado e esqueceu de pisar na embreagem. Como que funciona isso num carro automático? Porque esse aqui é manual, certo? Num carro automático, você vai funcionar pisando no freio. Exatamente por isso que o seu carro automático, ele tem que pisar lá embaixo pra ele ligar. Porque uma criança, ela não vai ter altura pra conseguir pisar e ainda virar a chave ou até mesmo imaginar isso. Ela vai ficar focada somente na ignição, né? No botão ali de start-stop. E aí, ela simplesmente não consegue ligar. Viu só? Vale muito a pena você ficar inscrito no nosso canal e ativar as notificações. Você pode salvar diversas pessoas de algumas enrascadas que elas nem imaginam. Então vai agora, se inscreve, deixa o seu like e ative as notificações. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu! No início de ter mediações, onde acontecem as realizações.